Música Não pensei que mentira Acabou e eu canto também Chegou 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 E eu canto 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 Não pensei que mentira Acabou e eu canto E eu canto Pode, pode Quando eu queria Vem lá na manhã Vem recado Sei que mentira Vem no ar inteiro Vem no ar inteiro Vem no ar Vem no ar E eu canto E eu canto E eu canto Vem no ar Vem no ar Vem no ar Vem no ar Eu canto E eu canto E eu canto E eu canto Não pensei que mentia, a cabocla que eu canto amei